Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Adi, hoje de tarde eu fiz um vídeo falando a vocês da mudança da logomarca do Nubank, né, que já mudou, e o Nubank prometeu mudanças, né, o cartão também agora vai ser vertical, e vamos ver o aplicativo, tá aqui ó, atualizar o aplicativo, já vou botar o meu pra atualizar, já tá indo, aí, novidades. Vamos lá, mudamos aquele detalhe que muda tudo, sabe a sensação que 8 anos você usou o mesmo corte de cabelo? Foi legal, fez parte da sua assinatura pessoal, mas o tempo passou, você cresceu e precisa repaginar o visual para marcar essa fase nova, para marcar essa fase nova, pois nós fizemos isso, o Nubank está de longor novo e de cara nova, como quem acabou de sair do salão. Dúvidas e elogios para o look novo, tá aqui ó, o e-mail para você mandar, mande para a gente nas redes sociais, eu falo o meu aqui mesmo, né, aqui mesmo eu posso dar o meu elogio, vamos lá, eu disse a vocês que eu estava esperando isso, que provavelmente agora, no finalzinho da tarde, que é de noite já, né, o Nubank botaria o novo aplicativo. Vamos lá, vamos lá, eu vou, eu já atualizei o meu, né, então vamos lá, vamos abrir, para ver como é. Ó, já está com o novo visual. O aplicativo ganhou visual de abertura novo, né, está bonito, está legal, gostei, ganhou logo novo, eu disse a vocês que essa é a atualização. Eles não mudam muito no formato, mas eu já vi aqui nas letras, etc, está diferente, porque o aplicativo já é bem perfeito, eles já vinham melhorando, vocês viram a abertura do aplicativo. Bom, então, e lamento não ir mais longe, porque tem muita informação e é perigoso mostrar muita informação. Bom, é isso, como eu disse a vocês, o aplicativo ia mudar e de fato mudou, vocês viram a abertura, a abertura ficou bonita, com o novo Nub, bem gordinho, tudo cheinho, design novo, ficou bonito, ficou bonito, as letrinhas deram uma mudança nas letrinhas, tudo mudado, e o cartão, cartão novo, né. Então, é isso, eu vou terminar aqui, era só isso que eu queria, eu não posso mostrar muito no meu aplicativo, porque ela tem informação demais, e não posso mostrar, de jeito nenhum. Tem, é perigoso aqui. Então, é isso aí, atualizo de vocês, instalo de vocês, que vocês vão ver essas mudanças, essas informações no aplicativo de vocês, está certo? E a conta também, um detalhe para falar para vocês, a conta do Nubank também mudou, tá gente, não só foi, não só foi essa parte que eu estou dizendo, não. Então, a conta também teve mudanças, a conta agora é totalmente diferente, mas realmente, não posso mostrar, porque tem muita informação que pode aparecer, então, não há condição de mostrar, realmente, de jeito nenhum, porque não tem como esconder, a conta está de cara nova, totalmente gratuita, tá gente? Tá super massa a conta, eu só não conheço a conta de empresa, porque eles não liberaram ainda para mim. Então, é isso aí, eu espero que vocês, atualizem também o de vocês, corra e atualize, porque é show de bola. Amei! Eu tenho parceria com o PagBank, quem quiser alguma máquina. Esse ano, tivemos atualização de todos, eu não sei se vocês perceberam. O Inter mudou, o C6 mudou, o PAM mudou, deixa eu ver mais quem, o BTG+, mudou, o Original mudou, tivemos grandes mudanças, esse, do período de janeiro para cá. Poxa, vários bancos tiveram mudanças incríveis, foi impressionante. E essa mudança de cartão, eu não sei se vocês percebem, que os bancos digitais, eles não demoram um ano para mudar o cartão, enquanto os bancos físicos estão lá parados, os mesmos cartões, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Mas os bancos físicos deixam a gente louco, porque toda vez que muda, eu quero mudar. Eu só não vou mudar meu cartão dele agora, porque tem o risco de você mudar agora, ainda viu mesmo. Porque como hoje foi o lançamento do aplicativo, do cartão, da logomarca, então corre o risco de ainda não, sei lá, não estar fazendo um cartão novo. Quando eu ver um cartão novo por aí, eu peço. Eu não vou pedir agora para não vir o mesmo cartão, mas eu quero mudar também o meu cartão para esse modelo. Vou aguardar um pouco mais. Eu tenho parceria com o PagBank, quem quiser alguma máquina do PagBank, é só acessar os links que eu deixo no canal, vai executar a sua compra para ser feliz. Moderninha de mate, câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, tem impressora, a máquina é impressionante, muito boa. A melhor máquina do mercado, Android. Moderninha X, ela é tipo um celular, tá? Ela é portátil, mas é Android 4G também, só não tem impressora. E hoje em dia tem o PagFone, mas eu não tenho o link, tá? E mesmo se ela é meio 200, talvez as pessoas ainda não se interessem muito em comprar ela agora não, esperem baixar como eu estou esperando. Lá eu tenho o link das seis máquinas, tá? Eu deixo no meu canal. Também tenho parceria com a C6P. Quem quiser a máquina do C6Bank, é só clicar no link que eu deixo. Esse link vai direto para o Elton Disuelto, é o vídeo canal do Adi. Você faz o pedido da sua máquina, a máquina será comprada, será 12 parcelas de R$34,90. A máquina será sua. Ela terá uma renegociação de taxas, as taxas serão reduzidas para 1% no débito para pagar com um dia. E no crédito para pagar com dois dias, R$2,19 por parcela. R$0,99. Aí tem pessoas que têm a máquina, já mais antiga, dizem, olha, eu quero baixar para essas taxas. Não pode, porque essas daqui é uma promoção que é feita por representante comercial. Quem já comprou no site ou alugou ou alugou na conta, não pode baixar. A não ser que você compre uma dessa, aí você fica com uma dessa e fica com a outra, ou cancela a outra, não sei. Como vocês fazem, mas não pode baixar, infelizmente. E eu tenho parceria com o Mercado Pago. Quem quiser alguma máquina do Mercado Pago, é só acessar o link que eu deixo no canal e executar a sua compra e ser feliz. Mercado Pago, ponte esmático, câmera na frente, câmera atrás, LED, sistema operacional Android, show de bola. Muito boa. Android, 4G, imprime, NFC, todas as coisas que tem de ser. É a melhor máquina que tem no Mercado Pago. Eu tenho umas três que tem conexão. A minha que não tem conexão, eu dei de presente. Porque hoje em dia, você não tem máquina que não tem conexão, é muito atrasado isso. Então é isso aí, gente. Obrigado a todos que compram as máquinas do Pago Segura no meu canal, sou muito grato. Obrigado a todos que compram as máquinas do C6, obrigado demais. Obrigado a todos que veem o comercial, quando você veem o comercial, você ajuda o canal. Obrigado a todos que se inscrevem no canal, comentem, estamos juntos. Atualize o aplicativo do Nubank, o novo NU, bem gordinho, bem cheinho. E além de tudo isso do novo NU, novo cartão, novo aplicativo, nova abertura do aplicativo, arrasou o Nubank. Na verdade, a gente sabe que o Nubank está no ranking no primeiro lugar dos melhores bancos digitais. O Nubank está no ranking no primeiro. Há dois meses atrás, eles tinham 8 milhões de clientes no Brasil, mas hoje em dia tem muito mais. E o segundo banco que está no ranking, como o melhor banco digital e com mais quantidade de clientes, o segundo ficou o banco Inter e o terceiro é o banco C6, mas o banco C6 só tem uns 2 anos. O banco Inter e o Nubank, eles já tem mais de 8 anos, são bancos antigos. Como a original também tem um tempo desse assim, uns 8 anos. Então, o C6 vai crescer muito e vem por aí o resto da lista dos outros bancos. Eu tenho uma listazinha, mas para mim o importante é falar dos 3, que é os 3 em primeiro lugar. Então, tudo que acontece no Nubank é bem assim, festejado e incrível, né? Porque ele é um precursor de muitas coisas. Ele que fez essa mudança de não cobrar anuidade de cartão, não cobrar cesto de conta, não cobrar saque, não cobrar TED. Então, o Nubank foi que puxou essa cordinha aí e obrigou muitas empresas a fazer as coisas de graça como ele faz. Então, é incrível, o Nubank abriu muitas portas, por isso que eu gosto do Nubank, não é só pela fama não, mas foi pelas portas que ele abriu. Parabéns à equipe do Nubank e eu espero que vocês gostem. Tchau, tchau, tchau. Um abraço, comento o que vocês acharam e vamos em frente que coisas vai acontecendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.